Olá, meninas! Hoje trago-vos um vídeo sobre compras. Hoje fui às compras porque eu não gostei de ir até hoje. E não sei o que é que me deu, mas comprei quase o Jumbo. Tenho duas coisas para ajudar. Temos-vos a falar no outro post sobre Alpacatus. Fui, e como tenho visto, de certeza, é muito dos blocos de moda. A Jumbo está a fazer uma... Tenho Alpacatus este ano muito giras. E eu apaixonei-me especialmente por estas. Gosto imenso das riscas. Já tenho um outfit pensando para as Alpacatus. Mas depois é de vos apresentar. Mas são muito giros, são muito confortáveis. Pende o número 35 ao 40 e são muito giros. Eu gosto especialmente do azul, havia de várias cores, mas eu gostei especialmente deste. Mais compras. Andei o Lourdes e Vita inteiro à procura do cinto. E só encontrei-me, assim sei. Porquê? Porque eu tenho uma niota, tudo bacana. As Alpacatus foram 5 horas. O cinto é 9,95. Assim sei. Eu gosto dos cintos assim bem largos. E agora nas lojas normalmente não há. São ou mais fininhos ou muito mais grossos. Então não encontrei. Eu queria comprar um preto ou um cinzento ou um camel. Mas só havia preto. Mas o preto que havia não havia o meu também. Então comprei este azul. Azul metróleo. Dá para confundir. Eu gosto bastante do tom. Tem esta fisiola que eu gosto bastante. E era o meu número e especialmente a largura do cinto. Depois da Stradivarius. Vocês já sabem que é a minha loja favorita. E como presidente, vou comprar a roupa para o meu aniversário. Comprei estas calças. São flim. São calças básicas da Stradivarius. Todos os que uso são de Stradivarius. Exceto uma ou outra. Da Zana. Eu também 38. É 19,25. Foi o quanto me gostou. E este azul meio de tinta Bic. Caneta Bic. Gosto bastante. Depois comprei também para fazer conjunto. Uma camisa. Sem manga. Coral flor. Assim meio longuinha atrás. Que é a centenal. Que eu acho que fica muito giro com as calças. Como podem ver. Depois. Comprei. Que eu andava à procura. Louca. A procura de uma camisa de ganga. Eu andava em torno dos títulos de flores. E mais claro. Está muito amor a este ano. Então fui à H&M. Encontrei uma camisa. Que eu gostava. Não se nota muito que é de ganga. Eu não. Especialmente não gosto de ganga. Mas este é meio azul. É disforçado. E foi só de 9 em 25. Gostei bastante. E também já tenho um outfit. Pensado. Para usar com esta camisa. Que eu vos mostrei depois. Mais tarde. No depósito. E depois. Comprei. Se acompanham a minha página no Facebook. Virem que eu fui às compras na Vodafone. E comprei. Um telemóvel. Estava de... Se a comprar não. Comprei um Sony Xperia Air. Já não está aqui dentro da caixa. Já tive que estrear. Está aqui. É lindo. Enfim. É um smartphone. Eu depois dei-lhe fazer um review. Para o telemóvel. Mas é muito lindo. É o meu novembro. E depois. Há umas semanas atrás. Eu hoje. Comprei. Encomendei esta bolsa. Na revista da Yves Rocher. Mas porque a minha outra preta da Yves Rocher estava muito cheia. Mas a compra foi errada. Porque também é basicamente o mesmo. E não cai as coisas feitas. Depois. Na Yves Rocher também. Adquiri a minha nova base. Que é Pura Light. De Yves Rocher. Como já tinha dito. É o Beige 200. Que antes deste também vos faço no review da base. Ela é muito fresca. E acertei literalmente no meu tom. O que me agradou profundamente. Por isso. Segundo dia deste eu mostro. Ficou mais calma. E depois. A minha outra compra. Foi. O Nannan Evans. Para. A sombra para. Sobrancelhas. Tem dois tons. Um tom mais claro. E um tom mais escuro. Eu usava bastante a minha amiga. E decidi comprar um. E deixar de não andar atrás dela. E foi uma excelente compra. Gostei muito. Bem meninas. Estas foram as minhas compras. Desta semana. Estou apaixonada por tudo. Estou desentrada experimentar tudo. E mais alguma coisa. Mas depois. É de vos. Mostrar os outros vídeos com a nova roupa. Fazer os reviews que já vos falei. E espero que gostem. Façam like na minha página do Facebook. Sigam-me no blog. Subscrevam-me. Aqui no meu canal do YouTube. E espero que tenham gostado. Façam-se porque querem. Adeus. E aí Eu vou... E aí